Um recado pra Sasuke, nova trupe, bora Itachi, mexe com o nosso coração Justifique pra gente porque você torturou mentalmente seu irmão, vai, quero ver Ninjas, e uma alma amaldiçoada Ninja, bandana arriscada E como tinta, o vermelho mancha minha espada Mas se nessa casca vazia, existe alguém O passado de memórias frias, embora vai também Pois eu derrame, sangue e corpos no chão Para te salvar, não ter seu perdão Pras pessoas que se foram, e não mais voltaram Chamas que acenderam, e nunca se apagam E o que eu posso fazer, se já não é como antes? Por isso eu não posso ver, e os meus olhos choram sangue Sei que o que eu fiz foi errada Mas fiz pensando em você Mesmo não estando ao meu lado Não consigo me arrepender Porque se eu não fizesse, quem fare? Se eu não fosse o vilão, quem ser? Então por opção me torno inimigo Carregando a desonra, eu amargo comigo Tô pensando aqui como que o Sasuke é o Itachi que deu certo, né, cara? O Sasuke é o Itachi que deu certo Tô pensando aqui na construção de roteiro de Naruto O Itachi, ele é só burro Ele tentou fazer um negócio, ele é burro Todo mundo acredita que não, mas ele é burro O Itachi é o Sasuke que deu... O Sasuke é o Itachi que deu certo Que ele realmente tentou se tornar o vilão da maneira que fazia lógica no contexto dele Tipo, dá pra entender qual que era o objetivo dele E tipo, realmente falar, ok, faz um sentido aqui Não que ele estivesse certo, né? Certo por si só, mas que deu certo no sentido de que o objetivo dele fazia sentido pra dentro do negócio Nenhum deles tá certo Ah, tem alguém certo em Naruto? Tem alguém certo em Naruto? Tio do Lamin? O cara que deu o pão pro Nagato? Talvez, talvez Só o Naruto? Muito menos, o Naruto é outro O Naruto é outro O eixo, o eixo Maito Dai, Maito Gai e Li Só os três estão certos De resto, ninguém em Naruto É 100% confiável Ou você confia nas palavras deles Ou você pode confiar no que ele pensou Ou no que ele vai pensar Só esses três De resto, bandido Em menor ou maior escala O Li roubava a calcinha Mas ele roubava pra usar Quando a pessoa rouba pra uso próprio Não é tipificado como... É crime, mas é tipificado como um crime que... Que, né? Não conta lá pra não sei o que Ele roubava pra usar Se seu objetivo é a vingança Venha e mate esse ser sem esperança Pois um favor seria Para alguém que mereceu E finalmente agora Seus olhos iguais aos meus Ilusões que meu genjutsu pode O foda é que a música é bonita, vai Eu fico pensando A música é bonita O foda é que o filho da puta Do Kishimoto é um merda, cara Esse papo aqui Ah, seus olhos são iguais Mate o seu melhor amigo Mate, mate E venha Quando você tiver olhos iguais aos meus Porque eu matei o meu melhor amigo Pra conseguir o meu manguekyu sharingan Primeiro, mentira Não foi isso que aconteceu Pra você conseguir seu manguekyu sharingan Segundo O Sasuke não precisou matar o melhor amigo dele Pra conseguir o dele E o que você queria fazer Que o cara matasse o melhor amigo Pra quê, cara? O cara contou fake news Acreditou na fake news E falou Siga essa fake news Tipo, não tem nada disso na história E aí o Sasuke quase acreditou Se o Sasuke tivesse acreditado E feito as coisas que o Itachi mandou O Sasuke Meu Deus do céu Era tudo um teste, boy Ilusões Que meu genjutsu pode Mentiras que em um coração coube O que já não mais importa Se a vida te dói mais do que a vingança te conforta Mas se nessa alma impura ainda existir Recusar o passado Não esquecer me redimir De um ciclo odioso Cujos olhos são princípio Eu quebro esse tabu Fazendo bem os contradigo Quanto a você Eu tenho tanta coisa para lhe dizer Sentimentos que em palavras nunca irão caber É imensa gratidão de ter alguém como você Porque Porque sempre te amei Vou te amar e Saiba do seu valor Saiba do seu valor Eu tô ficando triste Porque a música é absurda E tipo, pô Esse plot era realmente da hora, né? Dessa cena da luta final deles aí Na página Tava no mangá quando eu vi Primeira vez Foi aí que eu comecei a acompanhar Naruto No mangá, eu acho Um amigo meu da escola Chegou e falou Cara, a luta do Sasuke e Itachi Precisa ver Acabou Aí foi o primeiro capítulo Que eu fui ver E aí tipo, finalzinho Ele sorrindo Desculpe Sasuke Não vai ter Essa é a última vez Ou não vai ter a próxima vez E aí tipo, caralho, cara O que que aconteceu, cara? O que que tá rolando? Qual é que é a parada? Tipo, todo um plot absurdo Pra trazer esse sentimento De amor de irmão Assim, é É forte Quem que só viu Dou um pouco de amor Para o coração Desse pobre ninja vingador Profundo, bonito Música tocante Música tocante Gostei Se eu não tivesse mais receios Quanto a Itachi ser bandido Eu teria sentido mais tocado ainda Mas Boa música Gostei Gostei Eu do passado me emocionaria Choraria com ela O problema O problema da escrita do Kishimoto É que Acho que o maior defeito Do Kishimoto Na verdade É ser um péssimo Fazedor de retcon Quando ele precisa Fazer uma retcon Ele pega um bagulho Que tava construído De um jeito legal E aí fica muito furado Tipo, o que ele faz A história que ele faz As histórias por si só São legais Tipo, a história da relação Do Itachi com o Sasuke Não sei o que De ele ter feito isso Pra salvar o irmão É da hora pra caralho Só que o jeito É que isso foi colocado Pra tentar arrumar E pra tentar trocar Aquele irmão Que matou o clã todo E tipo, não encaixa E aí fica tipo Da hora Só que Narrativamente Esquisito É mais tocante do que bom Isso é doideira Isso é doideira Itachi matou criança E virou herói Tá maluco Até vem a gente surgindo No Twitter Essa semana Esse tempo atrás Falou, não Que o Guto O Guto foi responsável Por fazer com que as pessoas Idiassem o Tobirama O Tobirama não fez nada de errado Não sei o que Olha esse tipo de gente Vocês Conhecem o anime Naruto Assistiram um episodinho assim O mangá Passar duas páginas Porque o Tobirama O Tobirama é o cara Que é puramente design E Não é nem carisma Design e pose Porque né De todos os personagens ali Principalmente dos Kage O carisma dele é ser bravo Uau Mas ele não faz nada De certo assim Ele não tem nem Não tem nem a dualidade do Itachi Que fez uma coisa absurda Por um bem Que ele acreditava ser maior Que era o irmão dele O Tobirama não tem nada O Tobirama Tirou tudo E o Tobirama deixou Literalmente racismo Só Só Tipo o terceiro Hokage Você até passa o pano Fala não Ah o terceiro Hokage Ele deixou o Naruto de fora Porque ele queria proteger o Naruto De longe das visões Você pode tentar Encontrar qualquer reticão nisso O Tobirama é tipo Mata essa galera aí Que tem o zóio Por quê? Ah Os caras são problema São filho do diabo São filho do diabo Mata esses caras Ah o cara criou Criou o Jutsu proibido De trazer cadáver O problema do Zutira É literalmente amar demais Não, não, não Os caras amam e ficam fortes Os caras não podem Ficar fortes Quando eles tenham Essa emoção muito forte E aí tá a porra do Tobirama E o irmão dele Dois deus Sentado assim Nível de força Sentado no topo da cadeia Do mundo Sem ter precisado Passar por nenhum trauma Pra ficar forte São literalmente fortes Desde o nascimento Eles treinam O caralho é quatro Mas tem toda a genética Sendiu que ajuda pra caralho São literalmente absurdos O Zutira precisa ser Passar ali por um trauma ridículo Senão não fica forte Senão vira padeiro Ah não Sendiu tá suave Porra Mas é uma pá de irmão Então Aí que tá A questão dele é pessoal Não é uma questão de não É realmente um problema O Zutira é pessoal E aí o Shimoto Não soube colocar isso Da melhor forma E colocou ele muito da hora E parece que ele é muito legal Sendo que ele é o maior bandido do modo E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau